Quero que sintas que te quero como a ninguém Quero que vejas como é grande o meu sofrer Quero que saibas que para sempre te amarei E tu serás eternamente o meu viver Quero que saibas que para sempre te amarei E tu serás eternamente o meu viver Quero que tenhas para comigo mais cuidado Vem lá se deixas de arranjar para sempre Se tu és livre e até nem tens namorado Para que diferente das outras mais da perigas Tu és livre e até nem tens namorado Para que diferente das outras mais da perigas Passa-se e risca o teu sorriso de troço Sempre a tu salve-me assim sempre por favor Até te esqueces quando tu rir já não posses Sou eu quem ri e virei muito melhor Até te esqueces quando tu rir já não posses Sou eu quem ri e virei muito melhor Mas nesse dia podes ver que sou sincero Vem-te dizer que sou a ti e eu amarei Era mentira se dissesse não te quero Pois meu amor sem teu amor não me calhar Era mentira se dissesse não te quero Pois meu amor sem teu amor não me calhar